Olá, minhas belezinhas! Começando agora mais um Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias. Então, sem demora, já senta o dedinho no like aí, no amém, deixe o seu comentário de onde você está assistindo e, claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam curtir o final de semana, porque aqui é assim. Aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana, tá bom? Já quero pedir para você que não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram, seguir, sim, arroba Boletim Cultural. Lá é uma extensão do programa aqui na TV SB Notícias, tá bom? Quero começar também o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família há mais de 40 anos, né? Farmácia de qualidade e trabalha com muita seriedade, viu? Então você pode confiar e contar com a farmácia Big Forte Prata 1. Sem demora, vamos à programação musical deste final de semana. Então, diretor, roda a vinheta, vai! Legal! Hoje no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, tem Elton Vieira mandando o melhor da música sataneja para você a partir das 8 horas da noite. O Bar Santo Canto fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Por falar em Elton Vieira, amanhã ele estará no Bar Chope, Chope Brama Bar, lá em Piracicaba, que fica na Avenida Carlos Botelho, número 541, no Jardim, na cidade de Jardim, em Piracicaba. Viu? Aproveitando a deixa aí do Elton Vieira, que estará hoje no Bar Santo Canto, amanhã, na estação Chope Brama, em Piracicaba. E por aqui em Santa Bárbara do Oeste, tem sempre a Cervejaria 3 Américas, com programação maravilhosa para você, onde hoje, sexta-feira, tem a banda Big Dodgers, mandando o melhor do rock'n'roll para você, lá na Cervejaria 3 Américas, a partir das 7h30 da noite. Já amanhã, sabadão, tem o quê? Na Cervejaria 3 Américas, tem Guto Oliveira, mandando o melhor do pop rock, do rock'n'roll MPB para você também, a partir das 7h30 da noite, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste, nas dependências do Vila Multimall, o antigo Vic Center, você sabe onde é, né? Ó, vamos para a Americana, agora na Praia dos Namorados, onde hoje, no Pir 53, tem um show de quem, hein? Ah, tem um show da banda Éden, lá no Pir 53, a partir das 8h da noite, com muito pop rock, rock para você, a banda Éden. Já amanhã, sabadão, também, a partir das 8h da noite, tem a banda Signals, é, a banda Signals aí, mandando o melhor do pop rock, do rock para você, também lá no Pir 53. E no Domingão, encerrando a programação aí do Pir 53, tem quem? Tem esse lindo, fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto Marcos Esteva. É, eu estarei lá no Pir 53, a partir das 13h, 1h da tarde, e o Pir fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Por falar nesse fofinho que está falando, amanhã, eu estarei no Dona Beleza, em Santa Bárbara do Oeste, a partir das 8h da noite, Dona Beleza, que fica na rua 13 de maio, número 343, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito pop rock, MPB, para você no Dona Beleza, amanhã, sabadão, a partir das 8h da noite. Beleza? Dado o recado, vamos até a Americana novamente, para falar do De Luca Boutiquim, porque hoje é aniversário, comemoração de aniversário do De Luca Boutiquim, um ano da esquina mais movimentada da Vila Cordenunce, em Americana. Hoje tem o grupo, qual grupo aí, diretora? Badaue, é, aniversário de um ano, o grupo Badaue, com muito pagode, a partir das 7h30 da noite, lá no De Luca Boutiquim, viu? Já amanhã, amanhã, sabadão, tem o grupo Sub-70, a partir das 6h30 da tarde, lá no De Luca Boutiquim, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Beleza? Dado o recado, agora a programação sertaneja é para vocês. Tem essa dupla aí, que arrasta multidões por onde passa, Fábio Vila e Alessandro. Hoje tem Fábio Vila e Alessandro na Parada 304, com muito sertanejo, a partir das 8h da noite. Fica na Rua Wilcom Pereira, número 130, no Jardim Paraíso, em Santa Bárbara do Oeste. Fica às margens da SP304, nas dependências do posto de gasolina, posto de combustível, na verdade. O Brasil Gás, lá Fábio Vila e Alessandro. Amanhã, sabadão, tem mais Fábio Vila e Alessandro animando aí a sua noite. Aliás, a sua tarde, na lanchonete da praia, a partir das 2h da tarde, na Rua José Ferreira Coelho, número 25, na Praia dos Namorados. Lugar muito gostoso também pra você curtir, viu? E no Domingão, encerrando o final de semana com Fábio Vila e Alessandro. Tem mais Fábio Vila e Alessandro, sim. A partir do meio de meia, lá no Maritá, Cachão Caipira. Que beleza, hein? Música sertaneja de qualidade. Fica na Rua Antônio Duarte, dias número 2, Recanto dos Dourados, em Campinas. Legal! E claro, pra encerrar a programação musical, tem Espetos e Cia, né? Espetinho especial, gostoso demais. Lugar aconchegante com playground também pra toda a família. Pra você que tem família, filhos aí, curtir, viu? Hoje tem Gabriel Ferreira e amanhã tem Danilo Giroto, no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Veira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? Opa, quanta programação musical aqui no boletim, né? Agora quero reforçar o recado pra você que foi ao médico e receitou o medicamento aí, seja manipulado ou não. O importante é você contar com uma farmácia séria, segura, com seriedade no mercado. Essa farmácia é a Big Forte Prata On, no mercado há mais de 40 anos. Lembrando, manipulação também você encontra, farmácia popular, farmácia muito completa com o setor de cosméticos, perfumaria, tá bom? Espaço do bebê com uma madeira, chupeta, chuquinha, fraldas, lenços umedecidos e muito mais. O melhor, com preços incríveis, viu? Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bairra do Oeste. O telefone passando na tela aí pra você pedir o seu medicamento, o seu produto, porque eles entregam na sua casa com muito conforto e com muita comodidade, tá bom? Farmácia Big Forte Prata On. Agora vamos à programação do cinema, pra você que estava esperando. Então, meu diretor, roda a vinheta, vai! Nas telas do cinema, move com... ...da Super Mario Bros. Vamos lá! Guardiões da Galáxia Volume 3 Eu formei os Guardiões Conheci uma garota, me apaixonei Essa garota morreu, mas aí ela voltou Ela voltou super babaca Ai, para! E Velozes e Furiosos 10 Mas é que já teria chegado se o Roma não estivesse pilotando um Fort Knox 9 Se liga no brilho, bebê! Estamos presos aqui dentro! É uma armadilha! É uma bomba enorme! E aí, boldões, o que a gente vai explodir? O quê? O Vaticano? Nossa! Mas vocês vão pro inferno! E tem a estreia de A Pequena Sereia Muito bem, minhas gatas e meus gatos Essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping Eu fico por aqui A todos vocês Um ótimo final de semana Valeu e tchau, tchau!